Oi meus amores, iniciando aqui mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar organizada no armário aqui da loja, como já vai entrar o próximo ano. Eu vou aproveitar pra separar os itens que já vem no próximo ano. Assim, a data não está tão perto, mas já vou separar pra eu já ir conseguindo intensificar as divulgações também, né? Pra sair, a gente também não ter prejuízo. E hoje também vamos ter entrega, hoje é dia 22. Hoje é dia 22 e vamos ter duas entregas, tanto da loja de roupa quanto da loja de maquiagem, que eu vou mostrar também empalando pra vocês. E já deixa o seu like, seu comentário, se você não é inscrito, se inscreve pra ajudar a gente. Se você quer acompanhar a nossa tia, continue assistindo ao vídeo. Bom, então eu já comecei desocupando essa parte aqui, aqui é onde ficavam os cílios. Aqui era a parte dos cílios maquinéticos que eu já tirei. Esses kits de cílios aqui, que ficam aqui separados, já vou desocupar também. E todos os itens que já vencem no ano de 2022, vou deixar aqui em cima pra ficar mais fácil. Já tenho tudo anotado, mas pra ficar mais fácil na hora de fazer a divulgação, preparar postos. Então já vou deixar aqui pra ficar muito mais prático pra gente. Já separei todos os itens que vencem já no próximo ano. Então tem essas paletas da Luturana, que só tem essas três. Esse iluminador corporal, tem esses três também. Cola de cílios, que tem três. Glitter. Lápis branco. Batom. Tem dois colos aqui, que é aqueles pequenos que ele faz na bolsa. Máscara de cílios. Esse cepo de carneiro. Hidratante. Produtinho pro pé. Esse pó banana aqui, que é o último. Serum. Serum. Esse só cheio de máscara. Saponete mousse. Gel de sombrancelha. Lente de maquilante. E corretivo. Acorda que eu vou começar a arrumar tudo lá no armário. Novamente. Lente de maquilante. 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 Bom, pra entrega a moça pediu esses cílios aqui Porque esses cílios da Mantala Ele vem com seis pares Ficou meio que pra com sete um Então foi até uma ajeitada nessa parte Mas como é hora de fazer a entrega E aqui foi o resultado da arrumação Então eu coloquei assim por mês O que tá pra vencer Ó, tá vendo? Começa em março Então ainda tem um tempinho aí E a outra, ela pediu um cropped Um cropped de R$20 Eu vou pegar ele aqui Ó, tá aqui em parte Aí já vou mostrar pra vocês também empalando E daqui a pouco a gente já vai lá levar a temperatura Que é esse cropped aqui que é escrito Frente Que ele é preto Vou empalar ele tudo bonitinho Ele é bem fofinho E vocês vão acompanhar aí E 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 aí Oi gente, eu acho que eu não tenho um oi por aqui hoje, mas enfim, vou separar um pedido que a cliente acabou de chamar Não, acho que ela chamou ontem, e acabou de acertar hoje, então eu já vou separar, ela quer três patons Então vou separar aqui, que são dois mates e um cremoso, eu vou mostrar pra vocês Bom, o patom que ela escolheu é esse aqui, não, calma aí É esse aqui, que é o pompom e o ametista Que é esse aqui, que é um tom de vinho E um patom, vou colocar aqui, um patom nude, que eu acho que é esse aqui Então agora eu vou preparar a sacolinha e já vou ajeitar essa entrequinha pra daqui a pouquinho sair e já entregar pra ela Bom amor, isso aí eu coloquei aqui só pra fazer a fotinha de sempre Vou botar assim E... Eu não sei se eu vou colocar cartãozinho, mas se eu vou colocar Eu já vou aproveitar, talvez eu consigo anotar aqui Eu também, uma roupa tá, loja de roupa, né Que aí se a pessoa só conhece de maquiagem, ela conhece de roupa também depois Então eu faço a fotinha, empala esse pedido e nós já vamos aí pra vocês três Bom gente, passando só pra finalizar Então essa parte ficou aqui Aqui eu coloquei esse patom só pra ficar mais fácil, não ficar lá embaixo E aqui eu tentei colocar uma cor de gato Mas aí já tá faltando, porque como foi você entrega Ai, já saiu cola também Tá aqui, saiu... Acho que foi só isso, na verdade E como esse mês de janeiro é meio parado Eu tô... Eu e a Lu pensamos numa estratégia pra tentar fazer os itens saírem Então aí no próximo vídeo a gente vai contar pra vocês o que a gente pensou E vamos ver, né, se vai funcionar, se não vai Aí eu vou botar um feedback aí pra vocês Esse clóis é muito bonito, ó Eu tenho um de cada deles, ele ficou um brilho super bonito na boca Mas é isso, se você gostou, clica no gostei Se inscreva se você ainda não é inscrito Temos vídeo de segunda, quarta e sexta aqui Relacionado à loja online de maquiagem e de roupa E se você não é inscrito, se inscreve Conflita os amigos também E até o próximo vídeo, tchau